Vamos manobrar pra descer, a pista de Tangará Nossa, essa parte esfria a barriga, hein? Puts! Cadê o bairro? Olha lá, bem baixo, bem baixo, bem baixo Vamos lá, vamos lá Oh velho, isso é puta merda, você pousa bem demais Aê galera, o Kaique tá dormindo gente, fala sério, vambora né Cadê meu pai né